E aí pessoal, tudo bom? Bora lá resolver uma questão do Enem. Caderno amarelo, questão 105, prova das ciências da natureza. A questão diz o seguinte, a polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra pode ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento é, vamos ver as alternativas, alternativa A, diminuição do cálice. Gente, vamos lembrar que o cálice é essa região aqui de baixo formado pelas sépalas, então ele atua como uma proteção da estrutura floral. Ele não vai atuar diretamente na polinização, então podemos descartar essa alternativa. Alternativa B, alongamento do ovário. O ovário ele fica muito no interior da flor, então não é possível um acesso tão direto do pólen, também não pode ser compreendida como uma eficiência de polinização. Alternativa C, disponibilização do néctar, também não vai interferir neste tipo de polinização abiótica pelo vento, porque o néctar também vai ficar mais no interior da flor, então não contribui para polinização. D, intensificação da cor das pétalas. As pétalas também fazem parte de uma estrutura de proteção e atração de agentes polinizadores. No caso, agentes polinizadores são elementos bióticos e a questão está pedindo justamente um elemento abiótico, que é o vento. Para isso, a gente cai na questão, na alternativa E, que é o aumento do número de estames. O estame é a parte reprodutora da flor, onde justamente nós vamos ter a proliferação do pólen. Então, aí se torna mais eficiente a dispersão do vento e a entrada do pólen para realizar a polinização. Ok? Letra E, então, é a nossa alternativa correta. Fechou? Beleza? Então tá, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Até breve, abração!